Estamos no município de Capitão, Gervásio Oliveira, aqui ao nosso lado. Está também o presidente da Câmara Municipal, da atual mesa da Câmara Municipal, que é o vereador Raimundo. Raimundo, nós estamos aqui presenciando aqui na casa, estamos aqui na sede da Câmara e estamos vendo o caminho, o zelo com que é tratado aqui este poder pela gestão, pela mesa, pelos servidores, enfim. Como você comenta, então, presidente, essa luta, esse trabalho, esse dia a dia para dar melhorias ainda à casa? Bom dia, bom dia a todos. Uma experiência nova, né? Eu sou vereador pelo primeiro mandato, já vivendo essa experiência do presidente da Câmara e a gente tem, graças a Deus, em nossa casa, temos uns parceiros, digamos parceiros que são vereadores, que a gente tem um bom diálogo na Câmara, graças a Deus, que a gente está longe de uma política moderna. Isso. Inovada. Inovada. E é isso, a gente estamos aí tentando buscar, oferecer o melhor ao público o nosso trabalho. E é isso. Além de fiscalizar bem, né? Além de fiscalizar. As ações da Prefeitura. Como é que está o relacionamento com a Prefeitura? Existe união, sintonia? Sim, sim, existe porque a gestora, graças a Deus, é uma gestora que a gente leva a demanda, as nossas ideias, as nossas diferenças de ideias também. E ela também acolhe, graças a Deus, ela tem um olhar especial também para os vereadores que sabem que a gente é o porta-voz dos problemas até chegar ao gestor. Porque nós vivemos o dia a dia no município e muitas vezes o gestor não consegue estar o dia em dia, porque está buscando verba, buscando algo melhor e a gente consegue ouvir melhor a população e levar a demanda até o gestor. Bem, e as matérias que chegam a esta casa, vereador, têm sido votadas e aprovadas por unanimidade? Sim, sim, a maioria são por unanimidade. Até porque só traz benefícios para a população. Sim, porque até mesmo os projetos que a gente tem sentado para discutir são todos projetos voltados à população de Capão-Gervais. A gente tem vários projetos colocados pelo Executivo, também temos requerimentos e projetos colocados também pelos vereadores e a gente sente e discute a melhor forma de resolver a retiva e a qual a viabilidade para a sociedade. Muito bem. Raimundo, independente de bancada, que você seja da opulsão ou da situação da bancada da prefeita ou não, qual a sua avaliação da atual gestora? Eu avalio uma gestão boa, mesmo tendo erros que toda gestão tem, por às vezes você é tentando aceitar. Claro, claro. Mas pela avaliação de outras gestões, são erros que podem ser corrigidos. Sim, sim, sim. Eu vejo a gestora buscando. Tem várias coisas que até passou a outras gestoras que achavam que era inviável e ela tem feito, tem conseguido, tem feito um trabalho muito até surpreendido a gente. mesmo tendo falha. As falhas existem em toda gestão, mas a gente vê que a gestora tem aquele empenho de trazer o melhor para a população do Capitão de Gervais. Aproveitando aqui a nossa presença e também o espaço que importa a imprensa, qual a sua mensagem em seu nome, em nome dos seus pares e em nome de todos aqui da Câmara, para esse o Panapidoso aqui de Capitão de Gervais Oliveira, né? Uma mensagem para o futuro bem melhor. É para a população, a gente fala que nós estamos aqui na luta tentando buscar, fiscalizar, oferecer o melhor do nosso trabalho. Estando aqui na luta diariamente, né? Aqui é um município pequeno, não tem semana nem final de semana, a gente luta dia e noite para tentar satisfazer a demanda da população. E isso eu vejo em vários, praticamente todos os nossos colegas que a gente convive, né? A gente tem um diálogo, a gente vê a luta de cada um. E a gente fala para a população que a gente estamos tentando oferecer o melhor, né? Buscando, fiscalizando e temos aí uma grande fé que a gente vai conseguir algo melhor cada dia.